Pai em Dose Dupla Pai em Dose Dupla é mais uma comédia que virá por aí no mês de fevereiro de 2016 mas antes de eu falar aqui um pouquinho quais são as minhas expectativas para o filme vamos dar uma olhada na sinopse e na proposta da produção O clima de disputa pelo posto de melhor pai é o destaque do cartaz nacional da comédia Pai em Dose Dupla em inglês There is Home divulgado pela Paramount o filme que estreia em 21 de janeiro de 2016 conta a história de Brad interpretado por Will Ferrell um pacífico executivo de rádio que se esforça para se tornar o melhor padrasto para os dois filhos de sua esposa e as complicações começam quando Dust interpretado por Mark Warrenberg o descontraído e aproveitador pai verdadeiro aparece forçando-o a competir pela afeição das crianças O longa tem a direção de Shane Anderson e como nós dissemos ainda há pouco estreia aqui no Brasil em janeiro de 2016 quando nós falamos em juntar dois atores como Will Ferrell e Mark Warrenberg que vem se destacando aí realmente por algumas comédias né como Ted por exemplo e outras mais que o pessoal está tentando ou empurrar goela abaixo nós só podemos dizer que será uma comédia pastelão do melhor estilo dessas que o Will Ferrell está realmente acostumado a interpretar isso é ruim? Não é ruim porque tem o público eu mesmo quando eu tomei do saco cheio gosto de ver esse tipo de comédia que nada mais é que aquela produção tipo a grande família americana nada mais que isso com aquelas piadas muito óbvias o cara que escorrega da escada e cai de bunda o outro que vem por trás e passa a mão na bunda do cara na frente da namorada dele enfim essas coisas muito óbvias e clichês que nós já estamos acostumados a ver nos filmes do Will Ferrell claro que não será um grande, ultra, tremendo sucesso de bilheteria mas sim aquele filme que deve valer a pena realmente você assistir aí dentro do final de semana com os amigos principalmente no cinema ou como eu disse ainda há pouco se você tiver meio de saco cheio eu preciso dar umas boas risadas durante esse final de semana e como eu disse ainda há pouco o pastelão também tem seu público e deve ser respeitado o que eu acho um certo desperdício é quando os caras já sabem que vai ter esse tipo de filme e querem criticá-lo por exemplo na mesma altura por exemplo de uma produção que teve investimento de milhões de dólares eu acho que não deve ser realmente colocado nesse patamar uma coisa é um filme que é feito realmente é uma comédia extremamente é clichê como eu disse para vocês mas que tem seu público que é feito para nós darmos risada outra coisa é você pegar uma super, hiper, mega produção e querer compará-la por exemplo olha puxa vida o filme é uma porcaria por causa disso, daquilo não e com certeza eu estarei acompanhando no próximo mês de fevereiro galera eu vou ficando por aqui mas vou deixando aquele pedido para vocês deixem seus comentários também para que nós possamos interagir e saber também qual é a sua opinião de Pai em Dose Dupla esse filme que virá por aí no próximo mês de fevereiro de 2016 também não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal até lá e aí e aí e aí e aí e aí